Prontos? Do primeiro trecho do game Só que bloqueado, só que não Se você apertar o R2 e o L2 Você vai pra outras constelações Então aqui é Starlight Way E aqui é Misty Stream, tá ligado? Misty Stream, o que é isso? Live com fumaça Nome bizarro, enfim Bom, vamos então pra Twilight Town Aqui, tá? Onde que é Twilight Town? Aqui, ó Tá um pouquinho diferente o ícone É isso Agora tá parecendo a Twilight Town Aqui parece, sei lá, outra coisa Aparece o mundo do enrolados, não sei Bom, vamos aqui em Trunk Common Trunk Common, Trunk Common Enfim Eu acho que é bom que a gente também já vê O que tem lá no Bristo, né? Pra gente cozinhar com o Ratatouille e a galera lá Eu acho que a gente já tem bastante ingrediente Dá pra gente fazer uma parada bem gostosinha lá Estou curioso, estou empolgado Quero comer, estou com fome Aí eu vou saber exatamente o que você consegue Com esse monte de ingredientes que a gente está achando Porque eu estou curioso até agora, velho A gente está pegando um monte Do jogo inteiro, tá ligado? Então Vamos ver o que vai acontecer aqui Será que já vai tocar cutscene ou a gente... Ah não, a gente tem que ir Beleza Já ouvi falar e já desvendei tudo, filho Respeita a minha história, mano Tá louco? Pessoas bonitas admirando o cenário Bom Eu vou aqui no Bristo Ah, já achei ele aqui, ó Já vi ele sentado na mesa Olha como ele está bonito em HD, velho Olha essa barba majestosa Coisa linda Ah, bem-vindo, senhoras e senhores O que te traz para fora aqui? Além do que o teto mais fininho deste lado do Big Ben, claro Ah, mas Merlin Eu pensava que você nos pediu para parar É Graças a Deus, não é? Aham Você não deixou um mensagem para nós com o Chip and the Ale? Ah, livro Já sei o que vai ser Já sei o que vai ser Ah, meu Que da hora O mundo vai ser puro Qual é a merda que vai ser para espalhar essas páginas agora? Ah, não, cadê o Sora? Ué? Eita Ué? Ok, eu te vejo em um pouco Vejo você logo em anos Ah, maravilha Bosca dos Sem Acres, velho Aquele mundo que sempre dá um calorzinho no coração quando as coisas ficam tensas, velho Adoro isso Olha que efeito bonito, velho Saudade do ursinho pôr em sua turma, velho Saudade da rebolada lá do I.O, velho É, vamos ver Vamos ver o que vai acontecer aqui Porque esse mundo também foi revelado nos trailers, né? Todos os mundos, na verdade, foram revelados nos trailers, então Eu já sabia que ele ia aparecer de um jeito ou de outro Bela apresentação Sempre fico com vontade de comer mel quando eu vejo isso Ah, que legal, ó Eles estão, tipo, diferentes Os gráficos estão diferentes nele, ó Até o Sora tá diferente, ó Eles tão meio que com um outline Pra simular desenho Ah, ele lembra da gente Ah, é Uh, é Uh, é Uh, é É bom ver você, Poo E você também, Piglet Olá Você não está em problemas? Mas eu pensei que algo estranho tem que acontecer Ah Deixa eu ver Eu não me lembro de nada estranho, mas talvez eu esqueci Sink, sink, sink Oh, nós temos problemas, tudo bem Ih, e aí a coelha Isso seria o tipo de problema de rabito? S-s-s-sori, por favor, continue Sora! O que é você, velho? Uau, quem é esse? É o... Qual que é o nome dele? É o... É o Elefalante? Qual que é o nome dele? Lampy Ah, que legal de ter um sotaque britânico Alguém me... Me corrija O nome dele é alguma coisa assim Ele é falante? Ele é de um filme? Oh Golfer, eu me sinto Ih, cadê o Tigrão? Cadê o Tigrão? Melhor pessoa Melhor personagem Eles estão muito bonitos, velho Tigger! Vamos lá, vamos lá Você também, Rue Que viagem, mano Eita Elefante também pula, velho Caraca O que você está pensando aí, velho? Problema com a colheita Eu vou agradecer a você por lembrar o meu plato, Poo É melhor tarde do que nunca Desculpe, velho A galera está só na zoeira, velho Eles não se lembram por que eles estão aí? Como eu me lembro Nós viremos te ajudar com o jardim, Rue Depois de que, talvez Você nos convida a cantar Para uma espécie ou dois de amizade Correta Não, não Eu quero dizer Nós vamos ver sobre isso, Poo Agora, o jardim, se você quiser Você também pode ajudar, Sora Mal cheguei, já vou fazer o negócio da jardinagem O coelho precisa pegar vegetais Vai examinar o correct sign no começo do jogo Tá, vamos dar uma olhada Já vamos Ah, que legal, mudou também o comando Agora é strike aqui Será que aqui vai ter, tipo, transição de lugar para lugar Ou será que vai ser uma coisa só? Nossa, como a gente está grande, velho Comparado com as coisas Ó, vocês percebem como a textura está diferente aqui, velho? Tipo, os gráficos mudam de mundo para mundo, velho Bem legal isso Aonde, aonde, aonde? Na árvore? Na árvore? Aonde, velho? Sora, você está na Disney, hein, cara? Já é a terceira vez que você fala que tem um Lucky Emblem E não fala onde é, velho Sei lá, enfim Nossa, faz tanto tempo que a gente não vem aqui, velho Faz tanto tempo É uma explorada, né? Isso aqui é novo Vamos pisar no jardim aqui Vamos pisar em tudo, isso, delícia Ahn... e aí, velho? Ok Será que dá para tirar uma foto com eles? Quero tirar uma foto Vamos tirar uma foto com a Tupy aqui Espera Será que eles sabem o que é isso? Que bonitinhos, velho Tem que... Caraca, velho É um chave que só tinha Mickey escondido nas paredes, mano Mas não, não tem Também tem nos lugares Que bonitinho vocês, mano Ó Tem tanta gente para tirar foto aqui É tanto NPC, velho E aí, tigrão Bora bater uma fotona da hora aqui, ó Selfie Selfie do tigrão, mano Pronto Mas é bem bonita, velho Ahn... bom Deve ter que analisar o que? Uma placa no começo do jogo? É isso? O que é isso aqui? Uma colmeia, velho Vou lascar com as abelhas tudo aqui Ahn... Sair do livro? Não, não quero sair do livro Quero ver o que tem de bom aqui Ah, acho que é aqui, ó Tô viajando, mano Ajudaram com ele a pegar vegetais? Vamos ajudar, então, velho Vamos ver Como vocês devem saber O... O bosque do Sinacris Ele é contido somente com minigames Então acho que aqui não vai ser diferente Vamos... Pegue cinco vegetais da mesma cor Ok Deixe alguns para o coelho Ok Caraca, que doideira isso Eu realmente não entendi Mas a gente vai entender na prática aqui Tá, acho que eu já sei, né Tá, temos duas... Duas vegetais aqui A gente tem que trocar É isso? Eita, peste Peraí Tomate Não sei se a gente tá fazendo a coisa certa Tamo ou não tamo? Acho que a gente tá fazendo a coisa errada aqui Caraca, peraí Ah, entendi, entendi Entendi Eu acho que entendi Nossa, quanto vegetal, velho Coisa gostosa Peraí Eu não entendo por que que eu taco os bagulhos E tipo, não vai, tá ligado? Tem uns negócios que vai e volta Bom, eu tô vendo errado Tá, vamos Vamos tacar aqui Isso aqui é meio confuso de entender, né Eu não tô entendendo muito bem, mas Tô julgando Wow Ah, acho que... Tá É um Candy Crush? Eu não sou de jogar muito Candy Crush Então eu não sei, velho Eu não sei jogar aquele Crush, cara Ah, eu acho que eu substituo as frutas que estão aqui em cima, mano Ah, acho que eu saquei Acho que eu saquei Tá Ah, agora entendi Caraca, mano É vegetal Scrunch aqui, velho O que é isso, Tigrão? Bônus adicional Uou Rapaz Do céu Tigrão Tá, eu tô bem... Ah, eu preciso deixar os que ele quer Entendi Entendi agora Tá Vamos tacar aqui Então eu tenho que deixar os... Por que que não vai as frutas? Eu tô louco aqui, mano Eu devo estar louco, velho Porque... Acho que agora eu fiz alguma coisa certa, né Pera aí Pronto, vai lá Isso, pega quando você quiser, velho Caraca, isso aqui é meio confuso de entender Eu vou ter que jogar isso mais algumas vezes depois em off Pra entender esse minigame aqui Mas pelo menos a gente não tem nenhum tipo de tempo aqui Cenoura Será que eu... Ah, eu tenho que segurar É por isso que eu tô me lascando Eu tenho que segurar o botão Quanto mais eu seguro, mais ele cobre Ah, entendi agora Agora eu entendi, mano Opa, vai lá, Tigrão Bora lá Vai, foguetão Ele tira um monte, velho Ah, é? Agora eu gostei Combo legal Combo legal Tá, eu vou pegar Vai ser aqui pra cima Ah, legal É só a questão de saber a melhor rota, então E sempre tacar, tipo, no máximo aqui Eu acho que é isso Uou! Rapaz! Ah, acho que a gente conseguiu, né Pegamos uns itens aqui, bacana Zucchini Legal Diferente Esse minigame Eu preciso ainda pegar a prática Porque como eu falei pra vocês Eu não sou de jogar muito Eu não sou de jogar muito Candy Crush, não Então Eu sempre me lasco aqui Ahem 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 O que é isso? É graças a Sorra, ajuda Sim, é muito certo Obrigado, Sorra Ahem Ahem Como vou pegar um pouco mais Bouncing? Ahem Não, não, não Não há nem Bouncing no trabalho Ahem Não tem Bouncing no trabalho? Ahem Tadinhos É pela segunda ou terceira vez A fruta? Então tá, agora ele precisa das frutas, é isso? Ok, verifique o sinal correto e comece o jogo Será que é aqui? É aqui, ajudar o coelho a pegar a fruta. Será que todos os minigames vão ser aqui? Vai ser esquisito se for, porque a gente sempre pode explorar todo o bosque Ah, é o mesmo esquema aqui, só que agora é fruta Rolling Fruit, não, não, acho que agora é outra coisa Trajetória Ok, beleza Caraca, foi um tiro, já pegamos um monte aqui Beleza, essa aqui vai ser boa Ah, é, mano Peguei o jeito, velho, eu sou o rei do Candy Crush Se liga Eu sou o rei não, eu sou a rainha do Candy Crush Chupa, mano Chupa Chupa aqui, velho Nossa, esse aqui vai ser bom, hein Esse aqui eu vou pegar um monte, hein Tem um montão aqui Fique à vontade, pega o que você quiser Por que ele não pega toda a colheita, não é mais fácil, velho? Vamos, vamos ficar tacando tudo aqui Opa, vai lá, vai lá, vamos ver Oh! Definitivamente foi bem útil Bem útil, maravilha Tá, vamos pegar esses aqui Já dá uma corrente da hora Laranja, laranja Laranja, laranja Tá, eu tenho que deixar os limões então pra ele, né Os limões não, os limão Os limão, os limão Os limões Beleza Pega aí, velho Pega aí, velho Nossa, por que que a bagulha tá tremendo? As frutas ficam tremendo, velho Acho que elas estão a fim de serem pegas aqui Eita, encheu, encheu Segura Segura aí, mano Caraca, será que a gente não pode deixar as frutas ir pra água? Vai lá Ajuda aí, mano Dá uma limpada aí Limões, limão Sei lá como se fala Limões, velho Limões Rio Negro e só limões Só os limão lá com o Rio Negro lá no... Eu falo muita merda, eu sei É, essa aqui tá bem fácil agora que a gente sabe como funciona, ó Oh, delícia, velho Pega mais, pega mais Olha lá, tudo pra você, mano Nossa, vai dar um monte de limão aqui Aê, mano Pera aí, aqui eu tenho que ser esperto Eu tenho que tacar no que tem menos pra ele ligar no que tem mais aqui Meu Deus Vai lá, me ajuda Já fecha o bagulho, já, mano Tá lá, velho Essa foi bem mais fácil e bem mais rápido É legal que a gente pega uns itens pra gente ir no bistro também, né É bom que a gente já fica preparadinho aqui Que coisa bonita Ahem Enfim Eu quero tretar, eu quero lutar com alguém Alguém pode ser possuído Brinco de mentira Mentira Rapaz Tem até água na boca aqui, né Ah, rapaz Eu acho que essa fruta sempre goste melhor com um pouco de amizade Você é certo, Poo É certamente Uhul Então eu vou continuar procurando fruta em minha altura E eu vou procurar mais perto do... Oil Sora Você poderia me ajudar com a minha flor, Patch? Eu tenho uma surpresa para o Pooh Uma surpresa? Para o Pooh Ué? Sim, Sora Então... Pelo que eu entendi Eu acho que serão várias áreas que a gente vai explorar do bosque Só que várias áreas terão mais de um minigame, né Então é meio que como se fosse um mundo estendido nessa questão aqui Achei legal porque normalmente era bem curto os negócios Tipo... Todos os... Os bosques assim... Ah, aqueles eram bem... Tipo, rápidos Só um minigame e acabou Bora pra próxima Aqui parece que vai ser tipo uma maratonazinha de minigames Vamos ver aqui Ih, olha lá o Pooh Ih, tem um monte de mel aqui O que a gente tem que fazer com o mel? Calma aí, calma aí Tô focado aqui no bagulho Opa Beleza Oh, boa Nada mal Ah, agora tem tempo, olha lá Uh, delícia, mano E esse monte de mel aí? Será que eu tenho que bater neles? Opa Calma Acho que aqui vai dar um bom resultado Xablau Vamos... O que é esse bando adicional aqui? A gente definitivamente tem que bater no mel Ah não, o mel a gente não pode bater no mel Ele não deixa a gente bater Mas a gente tem que quebrar os que tem do lado do mel Entendi, entendi Oxi, aqui vai dar um monte, hein? Se eu tacar certo Não tá queimando certo, mas tá valendo Uau Rapaz, parabéns pra você Pronto, ó Diagonalzinha marota aqui, ó Só que agora tem tempo, né? A gente tem que tomar cuidado com isso Nossa, foi uma porrada agora Pode ficar tranquilo, mano Beleza Pega aí, mano Acho que a gente tem que encher então aquele negocinho de mel, né? Tá, legal que a gente já vai pegar mais um pouco aqui Eu já vou quebrar esses aqui Pera, beleza Ih, caralho, não foi Eita peste Calma Tá, preciso Ficar muito focado aqui Ó, até agora foi Eu tô quietinho porque eu quero tentar concentrar aqui Mas eu tô fazendo meio que umas cagadas Ah, tá Então tinha um tempo até eu conseguir o mel pro ursinho pulo Esse era o objetivo do negócio aí Valeu, Eita, é isso Tamo junto, querida Ah, deve ser por conta do... Sei lá Deve ser por conta do Mickey mesmo Mas vamos que vamos Será que vai ter mais algum pra fazer aqui? Esse tá com o carrot que foi o último minigame Que bonitinho Que bonitinho Você plantou todas essas flores só para o Pooh? Realmente? Por que? É simples Flores significam néctar 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 Significa mel Hum, inteligente E as flores são tão lindas Eu gosto das cores bonitas Eu adoro o sotaque desse... Desse elefante aí Mas tem que lembrar o nome dele, é elefante, elefalante, alguma coisa assim Bela visão Já comeu, velho? Caraca Sora, eu acredito que o que eu deveria agradecer por todo esse amizade e delicioso amizade É você Não me enlouque-lo, Pooh Além disso, nós todos nos ajudamos Sora... Hum? Você costumava estar aqui Por que você disse que você foi fora? Fora? Oh... Isso é o que você quer dizer com sua casa Sim Você vê, quando eu tenho um rumbly no meu rumbly É muito difícil pensar em qualquer coisa só amizade Então eu estava preocupada, que eu poderia ter esquecido que você foi fora Sabe o bairro, eu nunca... Oh, bom Porque eu quero estar juntos sempre Pooh Nós estamos juntos Não há um segundo em que não estamos Só que eu posso sentir Nossa conexão está mais fraca O que é isso? O que está errado, Sora? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Não há nada O que importa é que eu estarei aqui De agora Por isso que o Sora sumiu do livro? Não há nada Obrigado, Sora Ele começou a diminuir É verdade, né? Teve uma coisa assim que as pessoas meio que esqueceram do Sora e depois voltaram a lembrar Mas isso foi no King of Hearts 2, eu acho Agora estou confuso A gente apareceu aí de novo Pelo menos estamos na capa do negócio agora Já acabou Já acabou, gente? Mentira, né? Já? Nossa, velho, não é possível Só isso? Ai, mano, que triste, velho Nossa, foi muito curto Foi muito... Já? Nossa, que negócio rápido, meu velho Não foi nem 20 minutos direito Ah, que triste, mano Eu queria mais, velho Nossa, foi extremamente curto, velho Só um minigame, tipo Tá, tudo bem Tem mais minigames ao longo do jogo Nos outros moons, mas Caramba, velho Tudo está em seu devido lugar Hum, não pode ser só isso não, velho Tadinho O que foi perdido pode ser encontrado Caramba, mano, que decepção, velho Tá, essa foi a minha primeira decepção com o jogo, isso definitivamente não foi... Que poster vai dar um jogo pra gente? Isso aqui? O que a gente tem que fazer? Tem que tirar foto? Hum, valeu, Pateta, bacana sua dica Ah, gente, tem outros aqui, ó Musical Farmer, nossa, caramba, a gente tá liberando minigame erroso aqui É, meu, tipo, eles comentaram sobre DLC aqui no Hearts 3, né? Eles tão discutindo sobre as possíveis DLC que podem vir Cara, expande esse mundo, velho, pelo amor de Deus Que isso aqui foi absurdo, velho Mano, muito pequeno, velho Tipo, um minigame só lá dentro Deu nem pra interagir com os personagens, não apareceu o I.O. Tipo, meu, dá pra melhorar isso aí, bastante, velho Até agora, tipo, eu tô amando esse jogo Mas isso foi um pouco decepcionante Foi um pouco broxante, velho Mas enfim, vamos aproveitar que a gente já tá aqui Vamos explorar o bristo aqui Que eu quero ver o que tem de bom aqui Qual que é a pegada desse bristo Bastante ingrediente, né? Hum, vamos lá Que bonitinho, né? Quem era aquele castor? Aquele castor é um bichinho que fala errado Ele tá nos filmes, se eu não me engano É um castor que fala... Fala meio assim, tá ligado? Esqueci o nome dele Mas eu lembro dele E ele também tá no Kingdom Hearts 2, é verdade Mas vamos lá A comida já tá pronta? Ah, tava esperando a gente Que safadinho Nossa Uou! O que você... Você vai me fazer cozinhar? Oh! Vamos virar Master Chefs aqui, velho O menu especial foi desbloqueado Vamos ver As entradas Les entrées Les potages Les prisons Les desertes Les viennes Eu acho que são só os que estão disponíveis Olha, eles mostram o que a gente precisa Tá Começar a cozinhar Vamos cozinhar um só, né? Vamos ver qual que é a pegada do negócio Quebre o ovo da melhor maneira que você conseguir Coloque os analógicos pra fora Quando o ovo estiver quebrado Aperte L1 e R1 simultaneamente Para colocar na panela O segredo da cozinha é a imaginação Ok, beleza Tá, vamos quebrar um ovo então Vamos quebrar um ovo Vamos lá, velho Vamos bem devagarinho Ó Quebramos um ovo! Missão cumprida! Ok Tá, essa foi a coisa mais fácil que eu já fiz na minha vida, velho Essa foi a coisa mais fácil que eu já fiz na vida, cara Vamos cozinhar mais, velho Eu imagino que cada minigame tem uma pegada diferente Então, vamos lá Rapidamente coloco o analógico pra baixo Quando você acabar com o ingrediente Coloco pra baixo Tá, beleza Vamos lá Isso aqui vai ser da hora Vamos lá Que viagem, ó Uh, silêncio, mano Full course, velho Nossa, que da hora Eu fiquei só com o analógico Ai, como eu tenho vontade de comer esse daí, meu Puta lá Merda, velho Ratatouille, mano Quem não tem vontade de comer isso aí? Olha que coisa linda, velho Eu morro de vontade de comer um ratatouille E não, ratatouille não é um rato, gente Ratatouille é um prato mesmo, tá? Vamos pro próximo Vamos quebrar o ovo Majestosamente Majestosamente Próxima vez eu puxo uma vez só na loja Aqui é Pumpkin Metot É, parece que são bem rápidos aqui Dependendo do prato Pode ser que fique um pouco mais difícil Mas, no geral, é Bem fácil os pratos Vamos lá, cortar de novo, ó Troca Excelente já, mano Olha lá Tem uma barrinha de progresso aqui Que eu saiba como que... Como que a gente vai... Quanto que a gente vai cortar depois, eu não sei Depois eu vou ter que ver isso aqui mais a fundo Uso o Pepper Grinder Ah, é porque a gente só tá cozinhando um prato Por isso que tá tão rápido assim Se a gente cozinhar dois, eu imagino que seja mais demorado Alterne Ah, beleza Vamos lá Vamos Esse sou eu na cozinha Esse sou exatamente eu na cozinha Esse sou eu, velho Aí tem que ser na hora que o anel fica no centro O anel tá fazendo cagada Tá vendo? Eu na cozinha de novo Tá vendo? Foi mal, velho Foi mal, cara Eu sou assim na vida Desculpa Vamos agora certo, velho Pra baixo Ué, caralho Eu tô apertando pra baixo Mas acho que eu não posso deixar, tipo, entrar no... Ih, velho Estraguei o prato Vamos ver esse aqui Chega no flambé perfeito Ok Beleza, beleza, beleza Um círculo Tá, beleza Tá, é só a gente mexer o bagulho basicamente Deixa, ó NOOOOO NOOOOO Ué, caralho Desculpa, velho Desculpa, velho Tá difícil, velho Tá difícil, não é fácil cozinhar, não, mano Você acha que eu sou o quê? Você acha que... Mano Ih, aqui é a mesma coisa Vamos lá Beleza Agora a gente conseguiu pelo menos um, né Pelo menos um, velho Um fícil é um firaga Bem fícil é um firaga Tá, pelo menos a gente já... Já terminou o que tiver aqui Vamos ver as sobremesas Ok Abrir majestosamente Ok, isso foi a coisa mais fácil da história da humanidade Mousse de chocolate Bistro ganhou uma nova estrela Ah, então a gente vai melhorando o status do restaurante Até a gente conseguir chegar num restaurante de 5 estrelas O futuro do Bistro está olhando brilhante As novas receitas são uma espécie Aqueles ingredientes de vocês Deve ter realmente Deve ter que ter Atenção do Chefe Atenção Próximo Atenção 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 Oh, presentinho Adorei Isso aí, velho Gostei, gostei Isso aqui eu gostei Anel de Gourmand Mas eu vou ver isso aqui Ahn... Cara, eu gostei Até que achei bem divertido, velho Por mais que alguns sejam bem, tipo... Tensos Vai ter que ser no ritmo certo E virar Tipo, tem um tempo limitado, tá ligado? A gente tem que meio que ir rápido Só que ao mesmo tempo, tipo, não dá pra ir tão rápido Crepes Crepes Suzette Parece ser gostoso também Bom, acho que a gente cozinhou tudo que tinha pra cozinhar aqui, né? Por que é que tem esse símbolo do rato aqui? Ah, tem outro menu aqui, ó Menu clássico e menu especial O menu especial eu imagino que sejam os pratos tretas mesmo, né? Mas aqui a gente não tem nenhuma receita ainda de nada, então... Enfim Bom, foi bom pra gente explorar o Beerus tudo Tipo, ver o que que... Ver o que que tem de bom aí, né? Tá bacana, eu gostei Ratatouille foi o que me deu mais fome aqui agora Bom, acho que... Acho que era isso que tinha pra gente fazer, né? Acho que agora a gente já pode ir no mundo do... Do Frozen Cara, realmente Eu tô bem chateado com... Com o... Com o Bosque dos Senhacris, velho Poderia ser bem... Bem melhor, velho Triste, velho Triste Vamos ver se eles lançam alguma DLC logo menos, né? Pra... Liberar alguma coisa E aí, filhote Como é que você tá? Beleza? É isso aí Ahn... E o Merlin? Eu tenho o que pra falar? Não é possível, velho Tem que ter alguma coisa a mais aqui, velho Tem que ter mais alguma coisa aqui Eu me recuso a acreditar que é só isso, velho Sério Aí vai lá e é só isso mesmo Não tem nem mapa, tipo Não tem nem mapa, cara Tá, eu imagino que isso aqui seja propício a ter DLC, tá ligado? Talvez eles estejam colocado isso Até porque não... Não... Não terminou a história Se eu parar pra pensar Tipo, ainda tem mais coisa pra acontecer aqui, tipo Tá, beleza O vínculo, ele ficou mais... O vínculo deles ficou mais fraco E aí? Como é que a gente vai resolver isso? Beleza, vamos... Vamos passar mais tempo Vamos ter um pouco mais de emoção, velho Eu acho que vai ter DLC aqui E tem um Mickey perdido ali no Acre, tá ligado? Mas enfim É... Eu imagino que tenha DLC, gente Vamos esperar pra ver Vamos ter paciência nessas horas Pelo menos a gente já liberou uma Keyblade aqui Deixa eu ver o que a gente tem de bom, inclusive Tem duas Keyblades aqui Happy Gear, que eu vou colocar E essa aqui eu também quero ver Ring Light Blow Vou trocar pela Happy Gear E essa aqui eu vou trocar pela Honey Spout Beleza Tem alguma coisa aqui pra equipar que seja melhor? Não, não tem nada Agilidades Attraction Standard Mais um Triple Rush Como final... Ah, esse aqui eu vou querer, velho Vou tirar um Damage Control E vou colocar o Triple Rush aqui Porque parece ser bem interessante Enfim, vamos sair do livro aqui Eu tenho quase certeza que vai ter DLC, gente Tenho quase certeza Pode falar que eu tenho negação à vontade Mas eu acho que vai ter DLC aqui, cara Que não é possível, mano Não foi nem 20 minutos de mundo, velho Depois eu vou voltar e jogar esses minigames marotos aí Ahn, mas enfim Acho que agora não tem mais nada pra gente resolver aqui A história tá mandando a gente ir no mundo do Frozen congelados Vamos lá Vamos lá Frozen congelados Mesmo na noite, né Deixa eu escalar a parede aqui Porque isso aqui é bonito demais pra não ser explorado Beleza Chega assim, ó Só... Só fazendo uma... Uma zoeira aqui Beleza Vamos voltar pro Mapamundi, então É porque o bosque é dos 100 acres, não das 100 Amazônias Ai meu Deus, eu não vou nem comentar isso Bom, galera Próximo mundo, então Vamos no único mundo que tá restando aqui A última coisa que resta nessa... Nessa última parte do jogo aqui Última não, né Porque ainda tem um jogo pela frente Mas nessa... Parte atual do jogo Eu imagino que vai liberar mais dois mundos ali Mas não sei quais são Até o momento Mas a gente vai descobrir Então... Próxima parte Arendelle, galera Vamos ver quão bom vai ser esse mundo aqui Quero ver Tchau